Bom galera, ó Chão limpinho Ó o brilho É... A Skyzinha tá aqui, Sky Tá tomando ventinho aí Gente, eu marquei banho e tosa Amanhã pra ela, amanhã cedo Ela vai lá tosar Fazer a tosinha higiênica dela Bom, aqui o varal ainda está Depois que eu tirar o varal Guardar essa roupa aqui, eu vou aspirar Esse sofá, então não tem problema Já ter limpado aqui Passei o álcool perfumado aqui, ó Ó Muito cheiroso, gente Mas depois Eu vou pegar a sala só pra limpar Um quarto Hoje vai ser a cozinha, é que eu tô dando uma ajeitada Porque Hoje é segunda e final de semana A gente não fica em casa, né gente A gente vai pra casa da avó Que é de lei Então a casa vai ficando Um pouquinho bagunçada Junta a poeira, essas coisas Ó, mas o chão tá limpinho Puxei a cortina E Já passei pano aqui, como vocês viram A cozinha ainda tá uma bagunça Banheiro também Aqui tava tudo limpinho Tudo em ordem Mas olha as crianças Fala aí pra galera, gente Oi, galera Oi, galera O chão de escola, né Vou guardar tudo sim Sim, sim E a Sky fica aqui Querendo ir lá com eles Mas não vai Bom Limpei a mesa Passei o álcool perfumado Ó o brilho dela Coloquei essa Caminha de mesa aqui Que eu tenho Agora vamos lá Pra cozinha Porque tem bastante coisa Pra fazer ainda E já tá na hora De eu arrumar o almoço, gente Já passou, né Porque já é mais de meio dia Então vamos lá Vou dar uma ajeitada Pra poder fazer a comida Com a cozinha mais limpa, né, gente Porque eu fui passando pano E empurrei pra lá Tá? E eu não sei se vocês viram Mas eu coloquei o portãozinho de volta Por causa da Sky Porque senão ela também vai na cozinha E midia nos tapetes Agora vai entrar o frio Eu queria colocar o tapete Voltar a colocar o tapete na sala, né, gente Precisa ir lavar ele antes Mas com a dona Sky Não sei o que eu faço, gente Pra ela não fazer o xixi no tapete Comentem aqui Dêem alguma dica O que vocês fazem Que vocês têm cachorrinho em casa Pra eles não fazerem no tapete Vamos lá Deixa eu amarrar esse cabelo dela aqui Que tá muito no olho Pera aí Pronto, gente Arrumei aqui O olhinho da Sky Amanhã vai tomar banho Pet Shop Arrumar esses cabelos no olho Né, Sky? Olha como tu peluda, gente Olha Como eu tenho uma bolinha de pelo Ela tá com quatro meses já Pra quem não sabe Né, Sky? Obrigada Tem cosquinha Tem cosquinha Né, Skyzinha? Fala oi pro pessoal Fala se inscreve no canal aí, gente Deixa o like pra mim Entendendo? Ativa o sininho Para de enrolar Vamos Vamos, Sky? Limpar a casa comigo? Vamos limpar a casa comigo? Bom, galera Voltei aqui É Nem sei a última vez que eu mostrei pra vocês A gente almoçou Fiz as crianças dormindo Descansei um pouco lá no sofá Acabei cochilando um pouquinho Tava precisando, gente Porque esses últimos dias Foi muito corrido pra mim É Aí já levantei Já Tirei as roupas daquele varal Que eu mostrei pra vocês A minha roupa tá acabando agora Eu vou estender lá E vou guardar as roupas aqui no quarto Aqui Das crianças eu já guardei Nem gravei É Porque eles estavam brincando lá E eu nem gravei Já acabei de limpar Dar uma limpada no banheiro Passei mais um pano na casa, gente Porque o apartamento pra ter pó Eu não sei de onde que vem tanto pó, meu Nossa, é muito pó Muito Não vem se limpar, gente A cozinha também tá em ordem lá, gente Só tem um monte de roupa lá pra lavar também Que não coube, né Amanhã eu lavo E esse vídeo aqui vai ficar assim, gente Porque ele já tá longo Tá? Então, no próximo vídeo Eu vou fazer o vídeo específico Faxinando a cozinha, tá? Não vou conseguir fazer nesse aqui agora Porque já tá muito grande o vídeo E como misturou Eu quero fazer um vídeo específico Só pra cozinha, tá? Só um minuto Voltei, gente Tive que parar aqui pra dar banho neles Porque Eles se molharam tudo lá No banheiro, gente Ai Mas pelo menos agora já estão limpinhos já Porque a gente vai lá na minha mãe Levar o sofá pra ela daqui a pouco Quando o Alex chegar Eu vou guardar essas roupas aqui, ó No guarda-roupa E... Bom, galera Eu vou colocar vocês no tripé Antes que mais alguém me interrompa Vou colocar vocês aqui Antes que mais alguma coisa me interrompa, gente Pera aí Então vamos lá Vou guardar essas coisas aqui E vocês vão acompanhando eu ainda Tchau Tchau Bom, galera É... Já guardei as roupas lá Vocês viram As crianças Tão aqui vendo desenho Já tá até escurecendo aqui Agora eu vou catar as roupas Ó, isso aqui pra me lavar amanhã Vou catar a roupa da máquina Vou estender, mas eu não vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar como que tá o aparcamento no geral Pra mim não enrolar tanto, gente Porque... Quando eu gravo Geralmente demora mais Porque tem que posicionar a câmera Parar Tem que gravar certinho Entendeu? Mas eu vou mostrar no geral Como que tá pra vocês, tá? Então vamos lá Aqui a mesa Já limpei já de novo, gente Mas se eu passar a mão Ainda tem pó As crianças tá aqui O varal tá ali que eu vou usar As crianças tomaram banho Tão cheirosas Põe na vovó Aqui tá assim, ó Coloquei uma namoradeira aqui Vamos ver se as crianças não vão mexer, né? Põe desenho pra eles Aqui no quarto deles Não tá arrumado igual eu arrumei, né? Porque eles já bagunçaram Já arrumei essa cama umas três vezes O baú também Já espalharam tudo, gente Tudo Acabaram de catar Pela segunda vez Mas tá bom, tá em ordem O banheiro tá em ordem Eu passei pano aqui Que eles tomaram banho Deixa eu catar meu lacinho Caiu Isso aqui não é xixi, tá, gente? É É o desinfetante que eu joguei ali pra dar um cheirinho Aqui eu limpei Isso aqui fica aqui por enquanto Mas eu vou comprar uma caixinha rosa Pra deixar aqui Pra colocar uns dentro Tá assim Mas eu preciso limpar o espelho Preciso limpar o box de novo Aqui tá as coisinhas que a gente usa O meu quarto tá assim, ó Tô sem... A minha cadeira tá lá na... Onde eu trabalhava Que eu lavava ela, né? Eu usava ela pra trabalhar Tirei já o meu lençol de cama O novo Coloquei qualquer coisa aí Só pra não ficar sem Porque eu vou lavar Amanhã Aqui, gente É um cantinho novo Deixa eu tirar aqui É um cantinho novo Que eu fiz pras crianças estudarem Então eu coloquei Eu tinha comprado esses potinhos Pra fazer de lembrancinho No aniversário da Lívia Mas acabei que nem usei Foi até bom Aí eu coloquei aqui, ó Os giz de cera Que a escola mandou Aqui é os lápis que eu já tinha Aqui tá meu óculos Tem uma caixinha aqui Se eu quiser colocar outra coisa Aqui também é o caderno, ó Que a escola mandou Então tem as atividades da Lívia, ó Pra ela explicar como que faz Pra gente se proteger do vírus, né, gente Que a escola tá falando Nesse começo só tá falando disso Inclusive hoje eu tenho que fazer A atividade dela ainda Aí eu fiz uma menininha Usando a máscara É ela, né Ela pintou E ela desenhou a mãozinha dela Ela contornou, gente Aí aqui também tem outro, ó Essa atividade aqui Ela foi falando Eu fui fazendo É, a atividade era como A gente expressar amor, carinho Sem a gente se tocar Aí eu coloquei Por ligação Que ela colocou E eu fiz um telefoninho Né, porque minha mãe não tem Internet Não tem celular assim Então é só ligação Ligar pra vovó Aqui é ligar pra visa Ligação de vídeo Com qualquer pessoa Aí eu fiz ela aqui E uma outra pessoa aqui A avó dela lá do Paraná Muito amor Aqui ela dá tchau de longe, gente Ela que falou Então esse foi o dia do afeto Aí agora eu tenho que fazer O de hoje E é assim, gente Aí eu deixei aqui Essas coisinhas que é minha Minhas canetas A agendinha também Que veio da escola, ó Muito bonitinho, né Da escola Depois eu faço um tour Bem bonitinho pra vocês Porque ainda precisa pregar Na parede, ó Que tá amarrado nas cordas, ó Mas eu tô morrendo de medo De isso cair Vou pedir urgente Pra Alex pregar isso aqui Pra mim Aqui, ó Tá vendo que já tá Tá torto Que eu amarrei aqui, ó Então tá Tá preso nas cordas, ó Mas não pode ficar assim, né Aí eu coloquei Uma namoradeira aqui Que ficou bonitinho Aí aqui tá as canetinhas Que também veio Tudo nessas caixinhas, gente Olha Nem vou pintar Porque eu achei tão bonitinho Eu posso escrever o que tá O que tem dentro Ou deixar assim, não sei Aqui veio duas caixinhas de massinha também Que a escola mandou Mas eu vou usar quando eles pedirem Dois apontadores Aqui estão duas caixinhas de lápis Que veio Novo, ó Que a escola mandou E a Barbie dela eu coloquei aí Mas é provisório, gente Meu note fica aqui Ali tá bagunça do Alex Também precisa arrumar Então é isso, gente A cozinha Vamos lá pra cozinha Vamos para a cozinha Bom Cozinha tá assim Tá com o portãozinho Tem uma ração da Sky aqui Gente Esse negócio É o que ficava do lado do meu sofá Eu tirei ele de lá E coloquei essas duas tabunhas aqui, ó Eu preguei Então não tem mais a tomada ali Ó, aqui tá os produtos Que eu vou guardar Garrafinhas do Alex Que ele congela água pra levar E eu coloquei o cantinho do café aqui Mas Eu vou ter que tirar Porque Não dá certo A tomada Tá Então ficou assim, ó Ficou mó bonitinho Mas eu vou ter que tirar Por causa da tomada Porque não entra Aqui Que aqui é o buraco O buraco é menor O buraco é menor E aqui é do mais largo É o maior Ou eu compro um adaptador Um T, sabe Ou eu mudo e coloco outra coisa aqui Aqui no balcão Ficou Os talheres E o A bandeja com os copos Que tá ali Que eu vou guardando Que eu lavei Ali tem a roupa Que eu vou lavar amanhã Máquina tá cheia Fogão tá arrumado Essa mesinha aí De praia Eu preciso levar Pra casa do avó do Alex Ou pra minha mãe Não sei Pra tirar daí, gente E tá assim a cozinha Por enquanto O próximo vídeo Vai ser mudando Tudo essa cozinha Faxinando Limpar no armário Limpar o sugar Tirar o O negócio dele Pra limpar Trocar o filtro Então o próximo vídeo Vai ser assim Tá, gente? Então é isso Agora eu vou Estender a roupa Já jogar essa roupa Na máquina Pra amanhã cedo Já lavar E é isso, meus amores Vou me despedir De vocês agora Bom, meus amores Espero que vocês Tenham gostado De assistir esse vídeo aí Tá? Mostrei Eu limpando a casa aqui O foco não era Vídeo assim Olha, eu tô toda descabelada Vou acabar de estender a roupa lá Tomar um banho Pra ir na minha mãe Levar o sofá pra ela É... O foco do vídeo Não era esse Eu não queria gravar Esse vídeo hoje Mas acabou sendo Ficou muito longo Porque eu... Mas eu ainda tenho Muita coisa Fazer nesse apartamento Então vai ter vídeo de faxina Em todos os lugares Aqui específicos Vai ser um vídeo Pra cada Um vídeo faxina No meu quarto Que eu preciso É... O quarto das crianças O próximo vídeo Vai ser o da cozinha Que eu tô precisando, né? Banheiro Gente, então Eu peço muito Que vocês já se inscrevam aqui Que vocês me perdoem A demora de estar postando um vídeo Mas é que tava corrido Tá? Mas agora não Agora eu tô em casa E eu vou me dedicar muito Gente, esse ano Tenho vários projetos Bem legais Tenho um outro projeto aí Que eu não vou contar agora Quando der certo Eu vou contar pra vocês Eu vou mostrar tudinho pra vocês Compartilhar tudinho aqui Tá? E vocês vão poder aproveitar Desse projeto que eu quero Tá, gente? Então Torçam aí por mim Já se inscrevam aqui Compartilhem aí Com as amigas de vocês Porque é muito bom Ver vídeo de faxina aí E dar um ânimo na gente, né? Então já deixo O meu big beijo aqui pra vocês Já se inscrevam Já deixo o seu like aí Me sigam também lá no Instagram Que eu sempre posto as histórias Posto foto Tá bom? Lá eu tô sempre Aparecendo um pouquinho Tá bom, meus amores? É Uma ótima semana pra vocês Tá? Hoje é segunda Eu quero editar ele hoje Se eu não conseguir postar hoje Eu vou postar ele amanhã cedo Tá, meus amores? Então é isso Tchau, tchau Até o próximo vídeo E Deus abençoe cada um de vocês